Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o tutorial aqui do Valorant, então aqui você tem que apertar WASD e entrar aqui nesse lugar. Aqui você tem que ir pular e depois agachar, agachar é com o CTRL e pular é com o espaço aí tá. Beleza, chega do outro lado, pega aqui a pistola e tem que atirar ali naquele aulinho. Agora vamos ter que eliminar robô aqui. Parece que o bicho é imortal. Ele largou uma arma aqui, agora a gente vem e dá ali. Tem que abater um drone agora. Esse robô ali tá bugado parece. Mais um robô ali e outro ali. Você pode apertar o botão direito do mouse pra mira ficar mais perto. E aqui a gente continua e tem outro robô aqui. Agora temos que entrar aqui. Aqui tá ensinando a andar devagar. Se você apertar o SHIFT e deixar apertado, seu personagem vai andar devagar. Quando você apertar o W pra ele andar, assim ninguém vai ouvir os seus passos, tá. E aí você pega aqui o robôzão. Vamos testar armas diferentes desses alvos. Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar. Aqui tá ensinando a comprar armas. Tem que apertar o B aí. Provavelmente nas partidas só dá pra comprar no começo, tá. E aí eu vou pegar aqui essa arma de baixo que é a Vandal. Vamos pra frente. Aqui a gente vai ter que eliminar aqui os drones, acreditou. Aproveita pra ver as configurações. Ajusta a sensibilidade da mira. Dá uma olhada nos atalhos. Deixa tudo como você gosta. A sensibilidade você muda lá nas opções, ó. Você aperta ESC, vai em configurações. Ali tá ensinando ESC, configurações. Lá você pode mudar aí a sensibilidade do mouse e tudo mais. E aí depois tem que vir pra esses lados aqui. Vamos testar sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda. Eles vão sumir rapidamente. Então veja quantos consegue acertar antes do... Então quanto mais pra cima você atirar, mais dano dá. E aqui você tem que eliminar o máximo possível até acabar o tempo aí, tá. Aquele ali eu errei feio, hein. Bom que aqui a bala que tá no paint não acaba. Então você não precisa ficar recarregando nesse tutorial, no caso. Nessa parte aqui. Eu eliminei 11, deixei vários escaparem. Tá ficando mais rápido agora. Ele tá desaparecendo bem rapidinho. Tô nessa parte que é mais difícil. Beleza, agora rastreia aquele ponto. Eu te levo pro teleportador. Vamos treinar o uso das habilidades. Elas fazem muita diferença... Agora tem que vir por aqui. Valorante é um jogo que os personagens tem habilidades. Então... Acho que cada personagem tem uma habilidade diferente. E aqui nós vamos entrar acho que nesse portal aqui. Ó, tá mandando atirar ali no X. Então vou apertar o E aqui ó. E aí... Tem que dar um tiro. Apertei no botão esquerdo do mouse aqui. Ó. Mostrou onde que tá os inimigos ali. Que é uma habilidade bem roubada né. Ali tem um dispositivo chamado Spike. É assim que o inimigo rouba a nossa radianita. Os atacantes tentam plantar a Spike em ponto chave enquanto os defensores tentam impedir. Leva a Spike pra plantar na área em destaque. Então um do time tem que plantar essa tal de Spike aí. Então eu peguei ali no chão. E agora eu tenho que ir lá plantar. Deve ser tipo a bomba do CS aí. Quem joga deve manjar mais. Aqui você aperta aí o botão 4. E planta aí. Tem o barulho legal do CS. Agora eu tenho que defender aqui até a bomba estourar aqui desde lá. E a gente tem que ficar defendendo aqui. Não pode deixar ninguém desarmar. Ó, o apito ficou mais rápido então deve tá pra... Ó, o apito ficou mais rápido então deve tá pra... Pra acontecer algo aí. Ó, o apito ficou mais rápido então deve tá pra... E parece que os personagens tem ult também aqueles tiros ali verão ult. Agora eu tenho que correr aqui. Eu acho que o correr tem um ponto aqui. Maravilha. É só isso. Você sempre pode voltar no estande pra treinar outras armas e habilidades. Quando quiser a linha de frente te aguarda. Boas vindas a Palavent. Então esse aí foi o tutorial. É assim que você passa por ele. Beleza. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve aí. Tchau, tchau, tchau.